E no vídeo de hoje eu vou contar aqui pra vocês por que eu acho que o iPhone 15 vale bastante de ser adquirido e que se você puder, considere bastante adquirir aqui o iPhone 15 em vez de qualquer outro iPhone pra trás, beleza? Bom, eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre o iPhone 15, falando sobre a bateria dele, falando sobre as minhas percepções depois de um mês, vai estar tudo aqui na playlist, na descrição e também no final desse vídeo pra que vocês possam conferir, beleza? Hoje a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais com relação à minha opinião do porquê que eu acho que esse aparelho deve ser considerado primeiramente antes de comprar qualquer outro iPhone. Então, se você estiver pensando em adquirir um iPhone, recomendo que você veja esse vídeo até o fim pra você entender a minha motivação, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, a linha 15 é a linha mais recente da Apple e isso por si só já indica pra gente que esse aparelho vai ter uma durabilidade maior do que as variações anteriores, do que as linhas anteriores, tá? Isso aí é lógico, toda nova linha acaba conseguindo durar pelo menos mais um ano em termos de atualizações e afins do que a linha ligeiramente anterior, tá? Então, estamos na linha 15 e o iPhone 15 se enquadra dentro desse conceito que eu acabei de falar pra vocês. Esse é o primeiro ponto que a gente deve considerar, beleza? Não é muita coisa, eu sei disso, não é muita diferença em relação ao iPhone 14, por exemplo, mas, querendo ou não, é mais um ano que você vai ter, no mínimo, de atualização aqui pro iPhone 15. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é o seguinte, bateria. A bateria do iPhone 15 tá durando bastante. Comigo aqui, eu não preciso fazer uma segunda recarga durante o dia. Não importa o quanto eu utilize esse aparelho. Não importa o quanto eu fique vendo vídeo, não importa absolutamente nenhum ponto da minha utilização, tá? Ele sempre vai durar o dia inteiro comigo, ele tem durado o dia inteiro comigo e é isso. Então, como é que eu utilizo o meu iPhone, só pra que vocês tenham uma ideia? Eu utilizo pra verificar as minhas mídias sociais, eu utilizo, às vezes, pra fazer gravações. Não é sempre que eu utilizo o iPhone 15 pra fazer gravação, mas, de vez por outra, eu acabo utilizando ele também. Utilizo ele pra responder e-mail, utilizo ele pra gerenciar as minhas mídias sociais, utilizo ele pra fazer postagens, utilizo ele pra várias situações, responder mensageiros, enfim, fazer ligações. E, ainda assim, ele dura comigo o dia inteiro, beleza? Isso aí é um fato. E eu gosto bastante de assistir podcasts. Eu deixo lá a tela ligada, ouvindo, e fico com a tela ligada também, porque eu curto fazer esse esquema de estar vendo podcast e ouvindo ao mesmo tempo, tá? Às vezes, eu fecho a tela, fico só ouvindo, mas, na grande maioria das vezes, a tela vai estar ligada também, pra que eu possa ver, acompanhar, tanto visualmente, quanto o áudio também, tá? Então, eu curto fazer isso e isso drena bastante a bateria, porque a tela é o item que mais drena a bateria no aparelho, tá? É um dos itens, pelo menos, que mais drena a bateria no aparelho. Então, ainda assim, o iPhone 15 não me deixa na mão. Eu tiro ele da tomada por volta das 8 horas da manhã e ele fica até o horário de eu dormir com a bateria ainda tranquilamente. Em nenhum momento, desde que eu tenha esse aparelho, já faz quase dois meses, em nenhum momento eu precisei fazer uma recarga no meio do dia pra completar a bateria dele, pra que ele pudesse durar até o fim do dia, tá? Isso não aconteceu. Tô com a bateria aqui com 100%, tem 35 ciclos. Eu tô deixando passar as imagens aí pra que vocês possam ir verificando junto comigo. São 35 ciclos já utilizados e a bateria continua 100%. Eu já vi gente comentando aqui que com 20 ciclos, 30 ciclos, a bateria já tá com 98% e tal. A minha continua com 100%, com 35 ciclos, tá? Eu tô atualmente na versão do iOS 17.4.1 enquanto eu gravo esse vídeo. E ainda assim, a bateria dele com quase dois meses tá 100%, tá? Então isso aí é um outro ponto pra gente considerar. Essa diferença de bateria, de porcentagem, pode ter a ver com a maneira como você recarrega, com o carregador que você utiliza, com o cabo que você utiliza. São várias as possibilidades, tá? Então você tem que entender como é que tá o seu fluxo de carregamento pra poder você ver se isso pode tá ou não afetando. Uma das principais situações que afeta a bateria do iPhone é você utilizar carregador pirata. É você utilizar carregadores de má qualidade, tá? Isso aí eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso. Vai tá linkado na playlist sobre iPhones e produtos Apple. É só dar uma passadinha lá e conferir. Tá aqui na descrição. Beleza? Lá eu explico tudo isso em detalhes. Mas vamos lá. Continuando então aqui o nosso papo. Um outro ponto que a gente deve considerar é que as câmeras do iPhone 15, por exemplo, muita gente fica em dúvida. Ah, eu pego o iPhone 14 Pro ou eu pego o iPhone 15? Na minha opinião, pega o iPhone 15. Por quê? Ele é mais barato, ele é mais recente, ele vai ter uma longevidade maior, uma durabilidade maior, vai ser mais atualizado. Tem uma bateria que, na minha opinião, é bem interessante. Eu não testei o iPhone 14 Pro pra falar da bateria dele, mas eu sei que em relação ao iPhone 14 padrão, a bateria do iPhone 15 tá superior. Tá? Pelo menos até onde eu utilizei o iPhone 14, a bateria aqui do iPhone 15 tá se mostrando superior em termos de autonomia. Um outro ponto, você não vai ter a outra possibilidade de câmera que o iPhone 14 Pro tem, mas isso aí só vai impactar você diretamente se você realmente precisa dessa terceira câmera trazer aqui pra qualquer finalidade. Talvez você utilize de maneira profissional, não sei. Aí talvez isso faça sentido pra você. Mas se você é um mero usuário, se você não precisa ter uma utilização extremamente rebuscada em termos de foto, você só quer fazer boas fotos, com certeza o iPhone 15 vai dar conta do recado e vai sobrar ainda pra você fazer suas fotos. Um outro ponto a ser destacado aqui pra vocês é que agora o iPhone 15 traz a conexão USB tipo C, ou seja, ele já tá de acordo com o novo padrão USB tipo C. A maioria das coisas que a gente tem, a maioria dos gadgets que a gente tem em casa, já são com conexão USB tipo C. E o iPhone 15 já entrou finalmente, demorou pra entrar ainda, né? Mas finalmente já adotou aí a USB tipo C como padrão de conexão. Então ele já tá mais atualizado também nesse sentido. Ou seja, ele passa a ser compatível com muito mais coisas daqui pra frente. Se você quiser, por exemplo, você pode encaixar aqui um SSD como armazenamento externo e fazer a arrumação dos seus arquivos da maneira que você quiser. Transfere do iPhone 15 pro SSD ou vice-versa. Você consegue fazer a situação que você bem entender, tá? Então é uma facilidade porque ele passa a ser também compatível com outros produtos, com outros gadgets. Um outro ponto a ser considerado também é a Dynamic Island. Eu sei que o iPhone 14 Pro e Pro Max já traziam esse recurso, mas é a primeira vez que a gente tá vendo no iPhone padrão a Dynamic Island. Ou seja, você tem aqui algumas funcionalidades interessantes, que pelo menos eu acho interessante com relação à Dynamic Island, que pode proporcionar pra você uma experiência melhor de utilização. Depende do seu tipo de uso. Pode ser que pra você isso não seja tão interessante assim, pode ser que seja mais frufru, mas eu acho que no fim do dia é uma funcionalidade a mais que a gente também tem que considerar no iPhone 15 em relação às linhas anteriores de iPhones padrões principalmente, tá? Eu não tô falando com relação às versões de iPhone Pro e iPhone Pro Max das linhas anteriores. Eu tô fazendo essa avaliação aqui, tendo como parâmetro especificamente as versões padrões de iPhones. E finalmente eu vou falar aqui uma coisa pra vocês, que é do meu gosto pessoal. Nem todo mundo vai concordar comigo, mas eu acho mais interessante aqui a cor fosca no iPhone 15 do que as cores mais espelhadas nos iPhones anteriores, né? Eu acho melhor, eu acho que fica mais sóbrio e ao mesmo tempo deixa muito menos marcas de dedo do que nas versões com vidro mais espelhado, tá? Aqui a gente, como tem a tintura mais fosca, isso acaba praticamente não aparecendo. E como eu falei, eu acho mais interessante. Mas esse é o meu gosto. E vocês aí, o que acham desses pontos que eu levantei aqui pra vocês? Comentem aqui embaixo pra mim. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. E bye-bye.